Olá, seja bem-vindo ao Em Dupla com Consulta, o EDCC. Eu sou a Fernanda Manhota. Eu sou o Lucas Leite. E hoje a gente vai falar sobre dicas para quem quer ser diplomata. Já que você está aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixe o seu like, o seu comentário e segue a gente também nas redes sociais. As minhas, as da Fê e as do canal, que vão aparecer aqui embaixo. E não esquece de divulgar o EDCC para ajudar na nossa campanha rumo aos 5 mil inscritos aqui no canal. Bom, você já conhece a gente, está aqui acompanhando o EDCC faz um tempo, sabe que a gente não é diplomata de carreira. Nós somos professores, acadêmicos, universitários, mas pela natureza da nossa própria profissão, a gente convive muito e tem vários amigos que seguiram carreira diplomática. Então, o que a gente está se propondo a fazer hoje aqui é uma espécie de vídeo introdutório. Um vídeo com as informações mais básicas, primárias, para você que eventualmente cogitou em algum momento seguir essa carreira. Então, a ideia é falar 5 tópicos para que você saiba um pouco mais a respeito de como se preparar para esse caminho. E a nossa ideia é que se vocês gostarem, se vocês pedirem, a gente, quem sabe, traz aqui um diplomata de carreira efetivamente para aprofundar esse debate, para continuar essa conversa. Beleza? Bom, então, para começar, a primeira dica que a gente vai deixar aqui para você no canal é justamente escolher um curso de graduação que já te favoreça na hora de ter acesso, de conhecer os conteúdos que efetivamente vão ser cobrados na prova. E aqui vale um parênteses. Se você não sabe, aqui no Brasil a carreira diplomática, ela depende de um concurso público. É um concurso que acontece de tempos em tempos. Um concurso considerado bastante difícil, concorrido, que acontece em diversas etapas. E ele exige, claro, uma série de conhecimentos específicos, tanto na área de política internacional, quanto de história, de línguas, enfim. Então, se você quer prestar esse concurso e quer se candidatar à carreira diplomática, você precisa conhecer os conteúdos que vão ser cobrados nessa prova. E por isso, fazer uma graduação correlata a área de conteúdos da prova pode te dar um certo adianto de vida na hora de saber a respeito dos temas. No Brasil, o edital até hoje simplesmente define que você tem que ter um curso superior. No fundo, não precisa ser um curso específico de nenhuma área. Não precisa ser de relações internacionais, ou de direito, ou de qualquer outra carreira. Qualquer diploma vale, né? Já te habilita para fazer a prova. Mas é claro que se você escolher um curso que tenha a ver com os assuntos da prova, você talvez se torne mais competitivo, porque já vai estar mais familiarizado com os assuntos. Então, a primeira dica que nós daríamos é escolher um curso que tenha a ver com o repertório que vai ser demandado para você, tanto no momento do concurso da prova, quanto na vida depois, exercendo a atividade. Isso é legal, porque a gente percebe que tem médicos, engenheiros, administradores, pessoas que não são necessariamente da área da ciência política ou das relações internacionais, que ocupam essas vagas e ocupam muito bem. São pessoas muito qualificadas, porque estudaram para a prova e depois se especializaram. Mas se você já é de RI, de direito, de economia, coisas afins, já é um passo bem importante. Segunda questão. Igual a Fê falou, esse edital sai todo ano. É o edital do concurso de admissão à carreira diplomática, também chamado por nós de CACD. E no edital, além das questões básicas, tradicionais de qualquer concurso, ele vai especificar o que cai na prova. São várias etapas, na verdade, do concurso. E a primeira delas é chamada de teste pré-seleção, TPS. Eles são provas fechadas de uma série de matérias. Geografia, História do Brasil, História Geral, Economia, Economia Internacional, Direito Constitucional, Direito Internacional, Política Internacional, Português e Inglês. Tudo fechado. Ou seja, tudo de múltipla escolha. Se você passa pelo TPS, as próximas etapas são todas de provas abertas. Ou seja, provas discursivas. Você vai ter que pegar essas matérias agora e fazer provas sobre elas isoladamente. A segunda parte é com as mesmas matérias, mas agora com provas dissertativas, discursivas. Então, há uma densidade muito maior. Aí que pega, talvez, um pouco para aqueles que não são especializados na área. Especialmente até para nós, que somos de relações internacionais, algumas coisas de Direito, por exemplo, ou de Economia, podem ficar um pouquinho mais complicadas. Que pode exigir um aprofundamento da matéria, ou mesmo usar de fórmulas e coisas afins que a gente não lembra muito bem. A gente fez lá em Micro, Macro, lá na faculdade. Por isso que estudar baseado no edital é o principal. Você tem que saber que existem matérias pré-definidas. Elas costumam cair quase todos os anos e não há tanta variação em relação ao núcleo duro das matérias. É óbvio que quando a gente fala de história, por exemplo, política internacional, as questões contemporâneas sempre vão aparecer. Mas, por exemplo, integração regional, política dos Estados Unidos, política da China, política externa brasileira, é o mínimo que se espera. É um padrão ali que está estabelecido. Então, para isso, a gente tem também algumas dicas de como estudar. O que eu faria? A primeira coisa é pegar todas as provas, literalmente todas as provas antigas, e garantir que eu fechasse todas elas. Fechar no sentido que eu tenho que tirar aproveitamento máximo? Não. Mas que eu tenha minimamente uma ideia de tudo o que já caiu. E juntar isso em relação ao esquema colocado no edital. O edital coloca vários pontos dessas matérias. Você tem que cumprir todos os pontos. Não tem jeito, tá, gente? Não tem opção. Sinto muito paciência. Você tem que ter uma disciplina muito grande para sentar e realmente revisar ponto a ponto o estudo que está colocado no edital. E aí que entra a questão dos simulados e das provas. Aí você consegue ver mais ou menos qual que é a matéria que cai mais, o que costuma cair menos, até para se garantir. Bom, se certa coisa cai mais, então pelo menos o domínio daquilo, obrigatoriamente, eu tenho que ter. É isso, gente. Garanta pelo menos o básico. Olha o edital, vê toda a matéria, lista o que você já sabe, lista o que precisa saber e faz as provas e simulados. É a melhor forma de estudar. Não tem jeito. Bom, e aí chegamos na terceira dica. Se você já fez um curso que te deu algum tipo de repertório nesse sentido, já revisou os materiais como o Lucas falou, fez os simulados, mas ainda está sentindo necessidade de um estudo dirigido, você tem a opção de fazer um cursinho especializado, desses, né, de concurso público, mas focado no CACD, que possa te ajudar nessa revisão, nesse processo de ter um contato mais intensivo com essas matérias, e com o tipo de prova também que é desenhado ali para o concurso. No Brasil existem alguns, eu mesma dou aula em alguns deles, né, a gente tem o Sapiência, que é onde eu estou, por exemplo, mas em diferentes regiões do Brasil vocês vão encontrar cursinhos presenciais, cursinhos à distância, enfim, são oportunidades também de revisar ou de ter contato com esse material, com esse conteúdo, com profissionais, com gente que está acompanhando de forma recorrente à realização dessas provas. Em relação aos cursinhos presenciais, eles são mais comuns em cidades grandes, nas metrópoles, né, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, mas eles têm se expandido muito, no Sul já existem vários, no Nordeste também, e aí é uma questão de escolha, você tem que ver qual que se adapta mais em relação ao valor, porque alguns deles são mais caros, outros tem um valor mais acessível, em relação à localização, aos horários, é algo muito particular. E existem hoje também, sendo oferecidos, vários cursos à distância, talvez seja interessante para quem tem pouco tempo, mora longe, ou trabalha muito. E há também, dentro desses cursos à distância, cursos de pessoas de relações internacionais e que dão aula nesses preparatórios, como é o caso da Fê, que oferecem grandes módulos de política internacional, como é o caso do nosso amigo Bagdaddy, do Petit Jornal e lá da Band News. Ele entra em tudo, na verdade, né? É, muso. Poderosíssimo. Poderosíssimo, um beijo para você. Ele acabou de oferecer, por exemplo, um curso online de política internacional muito bom, que a gente recomenda bastante. Dá uma olhadinha depois. Se você, às vezes, quer um conteúdo ainda mais aprofundado, de alguém que é muito especializado naquilo, talvez valha a pena fazer esses cursinhos específicos de cada uma das áreas. Bom, a quarta dica, não tinha como ser diferente, é sobre as línguas, né? No caso do concurso aqui no Brasil, ele pressupõe o conhecimento em quatro idiomas, né? Português, inglês, espanhol e francês. As provas acontecem demandando conhecimento dessas quatro línguas. Então, se você está se planejando para, em algum momento, tentar o concurso e se tornar um diplomata, é bom saber que você precisa desenvolver a habilidade de falar, de compreender, de ser proficiente nessas quatro línguas. Então, é uma programação de longo prazo. No caso do CACD, duas línguas são mais importantes. Português e inglês. Por quê? Elas aparecem na primeira fase, no TPS, e espanhol e francês ainda não aparecem. Ou seja, você tem que saber muito bem inglês e português, obviamente, bom. Mas isso é o mínimo que se espera já, né? E realmente se espera mesmo, porque as pessoas estão cada vez piores. Mas, nesse caso... Sempre é bom dizer, né? Que é uma língua que precisa saber falar. Seja e menos, né? É uma coisa assim. Me ajuda a te ajudar, Brasil. Exato. Nossa Senhora. E a gente vai corrigindo as provas, só sofre. Mas não será ponto de vocês por causa disso. Não, não. Melhor não. Vai ficar devendo. Vai ficar devendo. Mas, bom. Português é muito importante, obviamente. Inglês, dessas quatro, né? Obviamente, depois do português, é a mais importante também. Espanhol e francês são das fases classificatórias. As provas costumam ser bem tranquilas. Exigem um francês mais básico. Obviamente, você não quer tirar nota mínima. Tirar nota básica. Porque, como é classificatório, às vezes é isso que vai garantir que você entre dentro desse concurso. Ou seja, estuda bem o francês e o espanhol, porque ele vai aumentar bem sua nota lá na frente, caso você chegue lá. E, por último, a quinta dica em relação ao impacto de vida, que é algo que é muito importante e tem que ser bem pensado. Que é o seguinte, será que a carreira diplomática é pra você? Eu posso falar com toda certeza que carreira diplomática não é pra mim. Eu não quis. Na verdade, minha mãe queria, eu ficava insistindo. Eu era obrigada a fazer o concurso, pra mostrar. Ah, tá vendo? Ah, vou virar diplomata. E era ótimo. É chique. Chique. Fala línguas. Viaja. Antes fosse só isso e tivesse muito bom. Meus amigos diplomatas devem estar rindo. E falando, nossa, antes de abrir esses perrengues que a gente passa. Porque é isso, né? Tem aquela fama. É o principal, é o grande prêmio pra muitos daqueles que fazem RI. Pra alguns de nós, não. E pra muitos, na verdade, não é. Por quê? Primeiro porque eu queria ter mais estabilidade. Com a carreira diplomática, especialmente no caso das mulheres, é mais difícil, né? Se eu poder falar com mais categoria do que eu. Mas, em geral, a questão de viajar constantemente, mudar de endereço, atrapalha na formação da família. Os homens ainda têm uma tradição de conseguirem fazer com que as mulheres sigam eles, né? É mais comum as esposas seguirem seus maridos diplomatas. No caso contrário, não. Acho que você pode falar isso porque você conversou com a Irene, né? Sim, a gente tem discutido isso, assim, com bastante vigor, né? Na carreira acadêmica. Tem várias pessoas que já produziram estudos e discutiram essa questão dos impactos. Até um documentário que recentemente foi produzido, né? Com o apoio da embaixadora Irene Gala, enfim. É sempre um tabu essa questão, né? Do porquê, apesar de a maioria das estudantes ou das pessoas que, inclusive, se candidatam ao concurso serem mulheres, não necessariamente revertem no maior número de mulheres diplomatas. E a gente percebe que esse gap, muitas vezes, se dá por conta justamente dessas escolhas, né? Que a carreira diplomática acaba impondo sobre a vida das pessoas. Então, muitas vezes, as mulheres, elas... Especificamente as mulheres, mas não apenas as mulheres, né? Como o Lucas falou. Às vezes, elas demandam, desejam uma vida mais estável. Elas não gostariam de ser removidas do cargo, enfim, do lugar de 3 em 3 anos. Então, se mudar com muita frequência. Às vezes, pra educar um filho, pra construir uma família. Como ele falou, no caso das mulheres, é muito mais incomum que os homens estejam dispostos, né? Os eventuais esposos abdicarem de uma carreira com certa estabilidade. Ou que tenham uma profissão que permita se adaptar a essa rotina. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. A gente não tá falando isso como uma forma de desestimular quem tem interesse na carreira. Pelo contrário. Mas a gente percebe que existe uma espécie de fetiche, né? Uma espécie de deslumbre com a carreira diplomática. Que, de fato, é uma carreira muito nobre e é cercada de muita pompa. Mas, na vida real, a gente, no fundo, acompanha também as dificuldades. Você tem que saber que a sua rotina de trabalho é uma rotina intensa. É uma rotina de, o tempo todo, acomodar interesses. É uma rotina que, em alguma medida, é de um burocrata. Você vai trabalhar num escritório, no meio da papelada. Muitas vezes, em atividades solitárias. Então, pra quem pensa, assim, que vai se tornar diplomata e vai circular nas grandes rodas e simplesmente vai ficar fazendo parte de coquetéis globais, vai ter esse pedaço. Mas vai ter outras coisas também que, talvez, possam te decepcionar. Então, é importante que, quando você escolha essa carreira, como em toda outra carreira, você conheça, efetivamente, como é o dia-a-dia. Quais são as demandas e quais são as questões que vão gerar impacto no resto das suas decisões em relação aos relacionamentos, em relação ao tipo de família que você quer constituir. a sua maneira de lidar com o seu país. Tem gente que, por exemplo, tem uma grande dificuldade de se desvencilhar da família, por exemplo, dos pais, dos irmãos. E não conseguiria ser feliz numa carreira que vai demandar tanto tempo no exterior. Então, leva isso tudo em conta, porque não se trata só de como passa na prova e como ser bem-sucedido no concurso, mas de se autoconhecer também pra saber se isso vai te fazer mais feliz. Além disso, a pessoa, às vezes, vai pra um país no qual a cultura é completamente diferente. Às vezes, a pessoa não se adapta, não consegue, não tem acesso fácil aos recursos, tem dificuldade com a alimentação. Parece besta falar isso, mas, gente, imagina você mudar pra um país, tem que ficar lá dois, três anos, e não tem nada que você goste, você não conversa com ninguém, você não se adapta à cultura, à forma local de trabalhar, tem que lidar com muita corrupção, com jogos de poder. É o que o Fernando falou. Tem a parte interessante, engraçada? Tem, por exemplo. Não vou falar quem é, mas no Twitter vocês podem descobrir, quem sabe. Tem uma amiga diplomata, uma colega diplomata, que ela fala que depois de toda festa, a parte boa é você sair com os pratinhos de festa. Os tapóis. Os tapóis, é. Que é típico do diplomata brasileiro, aparentemente. Corretíssimos. Então, assim, não tem jeito. Você vai ser enviado pra lugares que você, supostamente, não gostaria de ir. Né? Em lugares... Violentos. Violentos, exatamente. Você tem que andar com proteção constante. Isso tudo tem que estar dentro do cálculo. E pras mulheres, a gente sempre vai falar o seguinte. Olha, não fica dependente de macho também, né? Pelo amor de Deus. Vai ser livre, independente, poderosa. Se ele quiser te seguir, te ajudar, ótimo. Bom pra ele. Se não, melhor pra você, que tá sem encosto. Hoje, inclusive, é cada vez mais comum que se constituam casais de diplomatas, né? Que se conhecem ao longo da carreira, da preparação, muitas vezes lá no Instituto Rio Branco. E aí, a legislação tenta privilegiar, né? O próprio plano de carreira, o envio conjunto, né? Pra missões, quando é possível, desses diplomatas que são casal pra postos mais ou menos próximos pra que eles possam, enfim, conduzir aí o seu relacionamento sem grandes barreiras. Mas, tudo isso que a gente tá falando é só uma introdução pra você, de fato, ir pesquisar aí a fundo, pensar sobre esse assunto, caso seja do seu interesse. Então, se você gostou, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa seu like, seu comentário, segue a gente nas redes sociais, manda pedidos também de temas que vocês gostariam que a gente falasse sobre, usa a hashtag EBCC Responde e nos vemos em breve. Até a próxima. Tchau. Tô dormindo. Essa pessoa... Não coloca isso? Não põe isso. Não, não põe isso.